A Prefeitura apresentou nesta segunda-feira uma proposta para alterar a lei municipal das calçadas em Blumenau, principalmente sobre o rebaixamento para o acesso às casas e comércios. Moradores e comerciantes da rua General Osório, no bairro Água Verde, estiveram reunidos com os representantes da Prefeitura e vereadores. Como novas calçadas estão sendo feitas na General Osório, a comunidade tem questionado os espaços de acesso aos imóveis. Hoje é importante saber que o rebaixo permitido é até 50% do tamanho do terreno para que se possa implantar um rebaixo. Nossa proposta aqui é ampliar isso para 75%, atendendo a reivindicação da General Osório, mas atendendo sobretudo a reivindicação da comunidade e da cidade como um todo para beneficiar e trazer uma solução efetiva, que é essa discussão da calçada, que é a discussão da segurança do pedestre para a população. Então nossa proposta hoje aqui foi definida de encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores com um total de 75% de rebaixo e ainda, Rodrigo, definindo como tamanho por rebaixo de 10 metros. Ou seja, se houver a condição de ter dois rebaixos na frente de cada área, pode ter dois de 10 ou um de 10 e outro de 5, mas um no mínimo pode ser do tamanho de 10 metros na frente de cada comércio. Achei uma proposta interessante, né? Acho que tivemos uma reunião antes para poder falar sobre esse assunto. Marcamos essa reunião no dia 26 para trazer a nossa solução jurídica, né? A prefeitura se comprometeu a trazer a solução jurídica e que a gente realmente fosse atendido naquilo que a gente precisa, né? Ficou combinado fazer 75% do rebaixamento da frente, né? E em cada caso, ponto a ponto, ali a prefeitura está junto, né? Vai estar discutindo com cada comerciante a melhor maneira de poder fazer esse rebaixo ali para se adequar ao que realmente o comércio necessita. Ficou decidido aqui que vão decidir cada casa é um caso, cada comércio é um comércio, cada mercado é um mercado, vai ser decidido em loco lá com a comunidade. Eles vão lá decidir junto com a comunidade para ver como é que fica cada caso, cada frente de comércio, cada entrada de residência para tentar adequar o máximo possível e deixar o melhor possível para o morador. Então acho que vai ficar contento de todos, esperamos que isso realmente seja feito lá com a comunidade, que os engenheiros vão lá, que a empreiteira vai lá e realmente resolvemos não só o problema, para os moradores, como a calçada, mas sim que fica também com melhor acessibilidade para quem usa a calçada. A construção das calçadas na rua General Osório tem sido assunto frequente dos vereadores nas sessões ordinárias. Tanto que na reunião nesta segunda-feira na prefeitura, muitos parlamentares estiveram presentes, acompanhando de perto a situação. Eu acho que todos os vereadores presentes aqui demonstraram boa vontade em estar apoiando essa iniciativa. E a gente, como representante daquela região também, acompanhando desde o início as polêmicas que surgiram com os problemas que no andamento da obra causaram transtorno aos comerciantes, estamos nesse sentido acompanhando, fazendo parte da comissão, e na Câmara dos Vereadores vamos fazer o que for possível, ouvindo a comunidade sempre. Eu acredito que tem que mudar de forma a facilitar o trânsito das pessoas, facilitar o tráfego de veículos, as entradas e saídas, que a gente verificou em loco, que realmente ficou muito alto, prejudicando a vida das pessoas no local. Os comerciantes trouxeram as demandas aqui, uma boa parte dos comerciantes entenderam o objetivo e o nosso trabalho e o papel agora é que a lei venha para a Câmara o mais rápido possível, a gente possa aprovar essa emenda na lei, para que a gente possa, de vez, posicionar esse problema dos comerciantes. E já pensando no futuro, já encaminhamos, criamos uma comissão também na Arrobaia, que é a próxima a ser contemplada, também para que não tenha lá na frente essa mesma dificuldade. O presidente da Câmara já adiantou que o Legislativo vai dar prioridade para essa proposta. Durante o encontro, ficou decidido que as obras nas calçadas vão ser suspensas até que a nova lei seja aprovada. Sugeri aqui, uma sugestão dos demais vereadores presentes também, que as obras então terminem o que está sendo feito e que só após a conclusão de toda essa discussão e a regulamentação com a nova lei, que se continuem as obras do calçamento, da calçada da General Osório, porque assim vai se evitar um retrabalho depois para refazer essas calçadas que já estão prontas. Assim que aportar na Câmara Municipal as mudanças propostas aqui pela Prefeitura Municipal, pela própria Secretaria de Infraestrutura, nós vamos colocar em pauta, em regime urgentíssimo. E aí nós vamos resolver o problema da região.